Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando aqui um mini treinamento de uma planilha de controles de gastos pessoais que eu vou estar disponibilizando gratuitamente para vocês e eu vou estar explicando aqui mais ou menos o funcionamento dela. Ela é bem simples, bem didática e boa para quem quer fazer a sua organização financeira pessoal. Bom, primeiro a gente tem aqui na parte superior da planilha a gente tem aqui a reserva de emergência e aposentadoria. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o percentual de tudo que nós for ganhar como receita ou seja, todas as entradas de dinheiro qual vai ser o percentual que nós vamos destinar para a reserva de emergência e qual vai ser o percentual que você vai destinar para a sua aposentadoria. Aí vamos supor aqui reserva de emergência vai ser 5% de tudo que eu ganhar e aposentadoria 3,5%. Aqui a tabelinha do lado direito, aqui na parte superior, a gente vai ter os totais. Aqui ele vai fazer um somão de todas as receitas, ou seja, de todas as entradas de dinheiro que eu tiver no mês. Aqui eu vou ter o total dos custos fixos, ou seja, quanto que eu gastei em relação aos meus custos fixos. Custos fixos são todas as despesas que você tem ali religiosamente todo mês. Pode ser uma conta de água, aluguel, conta de energia, despesas com mensalidade escolar, da academia, ou seja, tudo ali que você gasta todo mês. E aqui a gente vai ter o custos variáveis, vou colocar aqui, total, deixa eu já corrigir, total custos variáveis. Aqui a gente vai ter um somão, ou seja, o total de todas as suas despesas variáveis. Vamos supor que é refeição, diversão, aqueles, alguns ocorridos aí que são inesperados, furou um pneu, o carro quebrou, então aqui você vai fazer o lançamento das suas despesas. Ou você fez um curso nesse mês, comprou algum livro, vestuários, que são despesas variáveis porque ela não ocorre todos os meses, ou seja, ela não ocorre religiosamente todos os meses. Bom, vamos simular aqui o funcionamento da planilha. Aqui a gente vai ter as receitas. Aqui a gente vai, deixa eu, aqui eu coloquei total de entradas, deixa eu mudar já para total de receitas. E ela está aqui, ela está totalmente customizável. Se você quiser fazer alguma edição, colocar um gráfico, melhorar a planilha, eu vou estar disponibilizando ela gratuitamente, você faz a edição de acordo com a sua necessidade. Bom, aqui a gente tem as receitas. Vamos colocar aqui, salários. Vamos supor aí que a pessoa recebe R$ 2.000. Ah, deixa eu já fazer aqui da reserva de emergência e aposentadoria. O que nós vamos fazer aqui é a reserva de emergência, que vai ser o total de receitas vezes o 5%. Aqui a gente pode apagar. Aqui a aposentadoria, nós vamos fazer daqui o total de receitas vezes o 3,5%. Ele já vai calcular automaticamente aqui para nós. Então, isso aqui a gente vai deixar fixo, porque todo mês a ideia é sempre você reservar um dinheirinho para a reserva de emergência e para a sua aposentadoria. Se você não quiser achar necessário, basta vir aqui, deletar e excluir. Mas eu acho interessante aí você deixar um percentual das suas entradas, das suas receitas para a reserva de emergência e para a sua aposentadoria. Vamos supor que você vai ter uma outra entrada de dinheiro aqui, que são outras rendas. Vamos supor que você faz alguns serviços por fora e você ganha aí R$ 500 por mês. E já aumenta aqui o total das receitas, ele faz o somar automaticamente. Então, teve entrada de salário aí, de salário e outras rendas, R$ 2.500. E automaticamente aqui ele já está alincado com a reserva de emergência. 5% de R$ 2.500 é R$ 125,00 e 3,5% de R$ 2.500 vai dar R$ 87,50. Como a reserva de emergência, a gente vai fazer a aplicação, a aposentadoria e a reserva de emergência, nós vamos fazer a aplicação todo mês. Ele já entrou aqui nos custos fixos, que deu um total aí, você já reservou aí para a sua emergência e para a sua aposentadoria, R$ 212,50. E a gente já tem um saldo líquido. Que é o total das receitas, menos todos os custos fixos, menos todas as despesas variáveis. Por enquanto aqui está te sobrando aí R$ 2.287,50, mas nós vamos efetuar outros lançamentos. O que vai ser com conta de água? Vamos por aí que você gaste R$ 80,00. Já aumenta aqui o total dos custos fixos. Conta de energia. R$ 70,00. Ahm... Academia. R$ 60,00. Opa! R$ 60,00. É... Mensalidade. Faculdade. R$ 600,00. Uma outra despesa que é um custo fixo que ocorre todo mês. Mensalidade. Escola. Crianças. Ou colocar escola filho. Que seja aí seus R$ 700,00. Tá. Então, vou deixar aqui esses lançamentos de despesas de custos fixos. Que dê um total aqui de R$ 1.722,50. Sobrando o saldo líquido aqui, que vai ser o total das receitas, menos custos fixos. Vai dar aqui R$ 777,50. Fora, ainda tem as despesas variáveis. As despesas variáveis, ela tem uma observação aqui. Eu já deixei uns pré-lançamentos aqui, que você vai lançar. Quando vai ser a primeira vez que ocorrer esse lançamento, você faz esse lançamento aqui. Porque ele já vai mostrar fixo aqui para vocês. Que uma despesa variável, ela pode ocorrer mais de uma vez no mês. Então, você vem aqui e vem lançando. Ó, aqui dentro. Alimentação. Eu vou colocar aqui. Gastei com alimentação no mês aí. R$ 120,00. Vou procurar aqui. Condução. Condução, eu gastei seus R$ 100,00. Que aí pode ser o Uber, transporte público, vestuário. Vamos supor daí que eu gastei com roupa no mês. Por exemplo, eu comprei uma camisa aí R$ 60,00. Vamos lá. É que eu já utilizo essa planilha para mim. Então, já tem alguns dos meus lançamentos, né? Vamos lá. Pagamento celular. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos supor que seja aí o seu celular que seja pré-pago. Você gaste aí R$ 80,00 aí com o seu pré-pago. Vamos fazer um outro lançamento. Papelaria. Você compra aí caneta. Você gaste aí caneta, caderno aí para a faculdade ou para a escola dos seus filhos. Você gaste aí R$ 50,00. Bom, aqui a gente tem o lançamento do mês. Vamos supor que seja esse aqui o lançamento do mês. Você reservou de todos os seus ganhos, 5% para a reserva de emergência, R$ 3,5 para a aposentadoria, que deu R$ 125,00 e R$ 87,50. De aposentadoria, de reserva de emergência R$ 125,00. Deu um total de entradas aí. Você teve receitas com o seu salário e outras rendas. O total de R$ 2.500,00. Total de custos fixos que você teve aí contando com a reserva de emergência e aposentadoria, que você pretende utilizar no longo prazo, no futuro. Você teve um gasto total aí de R$ 1.722,50. E os custos variáveis aí você teve R$ 410,00 de custos variáveis. Dando o saldo líquido aí no mês para você utilizar aí com diversão, com outros gastos. Ou se você quiser investir em ações, aí você faz a sua análise do saldo líquido aí de R$ 367,50. Então aqui o legal dessa planilha é que você consegue fazer uma organização de forma simples, nada complicado. Vamos supor que no próximo mês, vou fazer aqui e já mostrar também, se no próximo mês você quiser trabalhar, fazer uns novos lançamentos. Ou você apaga tudo aqui da planilha e começa do zero. Ou o que você pode fazer? Aqui na aba, você vai pressionando a tecla Ctrl e clicando com o mouse em cima, vai aparecer aqui esse atalhozinho aqui, tipo uma pagininha com uma cruzinha dentro. Você vai arrastar aqui para o lado. Ele vai fazer uma cópia da planilha. Ou o que você pode fazer? Tem um esquema aqui que é para copiar. Que agora eu não lembro. Eu não lembro. Eu sei desse procedimento, mas eu sei que existe a possibilidade de você copiar a planilha clicando com o botão direito. Mas o que me recorda é o quê? Segurando a tecla Ctrl, clicando em cima e arrastando, você faz uma cópia da sua planilha. Bom, ele vai fazer uma cópia aqui. Pode ver que ele vai fazer uma cópia e vai colocar um 2 entre parênteses. Você dá dois cliques, vamos supor que você vai entrar em janeiro de 2022. Então, você pode apagar aqui os valores. E pode fazer os lançamentos. Se os custos fixos são sempre os mesmos, você mantém aqui o título, né? E só vai alterando se teve algum reajuste, um reajuste da conta de água, da conta de energia, de academia. Aí você vai fazendo os lançamentos aqui. Se todo mês a sua entrada, ou as suas entradas de dinheiro for de salário e outras rendas, você vai colocando aqui. Se tiver, vamos supor, ah, eu fiz aí um serviço, uma bonificação. Então, entra aqui, você lança e vai lançar nas suas receitas. Vamos supor, R$ 2.000, você teve uma outra renda, de outras rendas, R$ 600 e uma bonificação aí de R$ 125. Ele já vai aumentar aqui o total de receitas. Vai aumentar também a reserva que você vai separar para a reserva de emergência e para a sua aposentadoria. Então, conforme você vai ganhar mais, mais você vai reservar um dinheiro para a reserva de emergência, pensando no futuro, e mais você vai reservar aí pensando na sua aposentadoria. Já aumentando aqui também a questão dos custos fixos, você tem que entender que como guardar dinheiro, você já tem que colocar, tratar aí o seu mindset, para que essa reserva de emergência, como se fosse uma conta, um compromisso que você tem mesmo, como se fosse pagar uma conta de energia. Reservar esse dinheiro lá, guardar lá e esquecer essa reserva de emergência. É o ideal você montar, você construir um montante aí que seja proporcional aí uns seis meses do seu salário, para você utilizar mesmo para emergência, para não mexer nos seus investimentos, não mexer com cartão de crédito. Ou seja, um dinheiro que você utiliza para atos, para ocorridos inesperados, furar um pneu, Deus o livre, alguém ficou doente, ou o carro quebrou, você vai ter que se mudar, quebrou a cama, quebrou a geladeira. Então é para as emergências mesmo, para fatos inesperados. Bom pessoal, vou deixar o link da planilha para download. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Puder deixar um like também, compartilhar a planilha, o vídeo também já vai ajudar muito para a gente trazer novidades aí para o canal. Um grande abraço, sucesso a todos. Espero aí que a planilha possa contribuir aí na organização financeira de vocês. Tchau, tchau, tchau.